Boa noite. Tudo começou aqui, na TV Educativa. Foi aqui que surgiu a primeira mulher cinegrafista do Brasil. Hoje é uma cidadã do mundo, trabalhando por aí. É com ela, com Vlacira Lisboa, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. A Vlacira nasceu em Alegrete, ela é formada em jornalismo. A intenção era fazer jornal, fotografia em jornal. Terminou fazendo cinegrafia em televisão. Trabalhou aqui na TV Educativa, na Manchete, na Globo. Hoje ela está como uma pessoa jurídica, fazendo finança e trabalhando pelo Brasil todo. Tudo bem, Vlacira? Tudo bem, Ivete. Vlacira, eu sempre abro este programa apresentando o nosso convidado, dizendo nasceu em tal lugar, mora em tal lugar. Eu não sei onde tu moras. Atualmente eu não moro em lugar nenhum. Eu resolvi tirar um ano sabático. A expressão, ela vem, obviamente, da religião judaica, né? O ano do sabá é aquele período que existe entre a sexta-feira e o sábado, que os judeus tiram aí para descansar, vamos dizer assim, das suas obrigações religiosas. E o termo ano sabático, o período sabático aplicado à vida profissional, né? A carreira profissional das pessoas, tem a ver com você deixar de lado a tua atividade profissional principal. Você tira um período aí para descansar um pouco a cabeça, para se dedicar um pouco mais a você mesmo. Depois de 50 anos, a gente tem que fazer uma pausa para recomeçar, eu acho. E eu estou passando por Porto Alegre, assim, me despedindo da família, que está todo mundo morando aqui, e estou indo para Nova Iorque, eu vou ficar um ano lá, para reciclar, reciclar. Pois é, mas uma pessoa jurídica na tua área, ou seja, até a sua profissional liberal, ficando um ano afastada do mercado, não cria problemas? Não, eu não acho que crie problemas, primeiro, porque eu não estou começando. Então, assim, todo mundo já me conhece, todo mundo já está na expectativa de que eu vou e que depois eu volto. E eu estou querendo apostar nisso mesmo, sabe? De me abrir, de conhecer mais, de aprender mais. Chega uma hora que a gente precisa disso, e eu me planejei para isso. Tu escolheste os Estados Unidos, traz para Nova Iorque, porque tens uma irmã morando lá, ou é uma escolha mesmo, tu querias ir para lá? Não, se eu pudesse escolher, eu escolheria Bari, comer, rezar e amar. Mas, já que eu tenho uma irmã morando lá, que eu não vou ter despesas de hospedagem e alimentação, sai mais em conta, né? É um ano sabático mais baratinho, digamos assim. E Nova Iorque é uma porta para o mundo, né? Então, a ideia é essa. Assim, depois que a gente mora em São Paulo, a gente não consegue... Eu passei quatro meses aqui em Porto Alegre e eu fico indócil, porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, acho que Nova Iorque seria um paralelo de São Paulo, assim. Uma São Paulo mais desenvolvida, maior, melhor. É isso que eu procuro. Bom, tu terminaste em São Paulo, porque o teu caminho parece que foi daqui, Santa Catarina, Rio. Rio. É, exatamente. Como é que aconteceu São Paulo? São Paulo, na verdade, eu estava na Globo do Rio, no telejornalismo lá, e eles mudaram a sede da TV Globo de São Paulo para Berrine, que foi uma grande sede e levaram grande parte do jornalismo para lá. E eles investiram em alguns profissionais que fossem para lá. E eu fui nessa leva, quando o jornalismo passou para Berrine. Como é que aconteceu a cinegrafia? Você teve a intenção na fotografia, né? Era. O que aconteceu? Eu fazia faculdade de jornalismo e a... Fizeste aonde? PUC e URGS? URGS. E a minha grande paixão era cinema, na faculdade de jornalismo. Já era cinema, desde pequenininha eu sou encantada com cinema. E nós não tínhamos curso de cinema em Porto Alegre. Mas não tinha. Não, não tinha. E então eu disse, bom, então eu vou para fotografia. E comecei a procurar em jornal emprego como fotógrafa. Fotógrafa. Eu já fotografava, já tinha feito o Fotocine Club Gaúcho. E eu queria me tornar profissional. E eu fui em todos os jornais e eles me disseram, olha, é complicado. Porque o repórter aqui começa em polícia. A gente não tem como te colocar na polícia. Saindo com a polícia é muito perigoso. E eu achei que, ah, é, eles têm razão. Não, não, sabe, não é para mim. Então eu vou ficar fazendo foto de modelo, book. Mas não era aquilo que eu queria, né? E aí eu vim parar na TV Educativa para quando o jornalismo era feito em filme ainda. 16 milímetros. E eu era, eu trabalhava com revelação no laboratório da TV Educativa. Pois bem, era o tempo que a Jovita, que era a diretora de jornalismo, batia na porta e dizia, vamos lá, vamos. E eu estava lá secando o filme, cortando o filme para montar na moviola. O jornalismo era feito assim. Vinha com 100 pés de filme e eu tinha que revelar, secar e fixar, né? Era outra história, né? E houve um incêndio aqui. Como é que foi que começou esse fogo? Olha, a gente não sabe, só se viu que lá no arquivo estava saindo a maior fumaça, né? E foi aquele pavor, todo mundo correndo, querendo livrar os equipamentos. A gente imagina que seja um aparelho de ar-condicionado que ficou ligado a noite inteira. E a instalação elétrica do prédio é péssima, sabe? Alguma coisa desse gênero, assim. Muitas perdas naquele andar ali? Sim, todo arquivo de fita. A gente imagina que o arquivo está saindo feito sabão ali. Um incêndio grande... Já era nesse prédio. Já era nesse prédio. Houve um incêndio grande e justamente o laboratório incendiou. E se perdeu muito do arquivo na época. Nisso o governo... Não me lembro quem era o governo. Acho que era o Jair Soares, o governador do Rio Grande do Sul. Ele investe muito na TV educativa e traz as câmeras já de vídeo. E eram câmeras enormes. A gente batia convergência. E eu não. Eu estava ali meio que... Vamos fazer o que com ela agora, né? Me botaram nas chamadas. Eu redigi a chamada. É agora, essa semana, no ar, na TV educativa. Não perca, não sei o que. Era isso que eu fazia. E o Enio Rocha, que era o diretor de programação, meu grande amigo, querido, saudoso Enio Rocha, chegou para mim e disse, escuta, tu não fotografa? Sim. E por que tu não dá uma olhada naquelas câmeras? Mas Enio, olha o tamanho daquilo. Olha o meu tamanhinho. Não dá. Ele disse, olha, é uma questão de escolher. Eu não acho que você vai ficar fazendo chamada o resto da vida. Eu acho que vai ter que fazer uma opção. E eu fui lá falar com o Vargas, que era o chefe dos cinegrafistas. E o Vargas ficou com um olho desse tamanho. Mas como essa mulher aqui? Mas aqui, todos eles primeiro começam como assistente, era auxiliar, né? Que chamava, auxiliar de cinegrafista. E depois passa a cinegrafista. Como é que essa mulher me desce aqui desse jeito? E eu fui lá conquistando eles, conquistando eles, conquistando eles. Tu tinha alguma ligação com câmera? Só fotográfica. Sim, ou seja, tu não conhecias aquilo? Nada mais. Eu aprendi aqui. É, acabou de bom aquilo? Aquilo era uma tique. Uma tique. E as de estúdio tinham umas fitas desse tamanho, que se carregavam assim. E ainda era aquela que o... Que tinha cabo. Cabo. E o assistente ficava naquele enorme daquele VT, que a gente chamava o urso, porque era tão grande que eles carregarem aquilo. E acabei que fiquei muito amiga de todo mundo e acabei que me apaixonei por fazer câmera. E quando o Enio Rocha foi para a Barriga Verde, ele foi dirigir a Barriga Verde de Santa Catarina, que na época era Manchete, ele levou um pessoal junto. Eu estava casada nessa época com o Tito Capelari, que também trabalhava aqui. E o Tito também foi nessa leva com o Enio. E fomos para a Barriga Verde. Chegamos lá, fizemos um projeto muito bonito de trabalho, mas o SBT comprou a Barriga Verde e acabou a Manchete. E aí, nessa coisa, me chamaram para a RBS de lá. Santa Catarina. Santa Catarina. Aí trabalhei muito tempo com o canal Cacau Menezes, fazendo matérias de cultura, para o Jornal do Almoço. Tu ias para a rua fazer matéria? Sim, para a rua. Sempre fui para a rua, nunca fiz câmera de estúdio. E foste mandada sempre? Tinha uma pauta que tu tinha? Sim, uma pauta de jornalismo. Tinha produtor ou não? Na rua, não. Na rua, não. Sempre tivemos esse esquema. O repórter recebia a matéria, o que ele precisava trazer de matéria. E nós recebíamos uma pauta sobre sugestões de imagem. Ora, vocês vão cobrir a Câmara dos Deputados. Então, fulano de tal, mostra ele lá a atuação dele, o gabinete dele, esse tipo de coisa. Então, a gente já sabia mais ou menos o que tinha que trazer. A edição não era tua? Não. Ou seja, tu fazias toda a matéria? Exatamente. O que ia para o ar nem sempre era o que tu gostarias que fosse o ar. Exatamente. Isso eu fui aprender depois na TV Globo. Porque aí, quando chegou lá, eles começaram a cortar as arestas, a parar. Porque lá, a TV Globo é uma grande escola. Porque todo equipamento novo que chega, eles tiram a gente do dia a dia e nos colocam a aprender realmente, né? Tudo sobre o manual da câmera. Senta com o engenheiro e fica lá um mês aprendendo aquilo. Então, foi lá que eu realmente aprendi o como trazer uma matéria sem dar trabalho extra para o editor. Que é a tal da sequência bi-piramidal. Sequência bi-piramidal é assim, você... Ah, vou te contar uma história. Plano aberto. Aqui nesse lugar, plano médio. Essa pessoa, plano fechado. E aí, volta de novo. Então, você vai trazendo essa sequência e a pessoa só tem que juntar mesmo, né? E agora, mais fácil ainda, porque no digital agora são quadradinhos que vão se puxando e vão editando. Mas, na época, na TV Globo, se uma matéria de três minutos, a gente não podia mandar mais que dez minutos. Com entrevista e tudo, passagem de repórter. Porque era um horror. O motoqueiro pegava a fita na rua, levava até uma geradora, esse material era gerado para dentro da TV Globo e, dali a pouco, estava entrando no ar. Então, a gente tinha que ser muito ágil nisso. Tu escolhia esse jornalismo por quê? Porque eu estou vendo que todo o tempo tu está lidando com o fato, né? Com o assunto ali no dia. Escolha esse jornalismo por quê? Lá no Alegrete. Eu acho que eu sempre gostei de conversar, de contar história. Eu acho que é isso. Eu tenho essa coisa de querer saber, né? Não, é uma coisa da curiosidade mesmo. Eu sou uma pessoa bem curiosa. E tu, saíres da realidade com a câmera, nunca te ocorreu? De fazer ficção? Eu, até uma época, tentei. Eu tinha um primo, hoje ele já é falecido, que fazia a direção de novela na Globo. E ele disse assim, olha, sai dessa coisa de jornalismo, vocês ganham muito pouco, isso aí é muito sacrificante. Não trabalham no final de semana, trabalham no carnaval, natal, ano novo, vocês trabalham o tempo todo. Vem dar uma olhadinha na novela aqui, a gente tem cronograma, tem entrada e saída de equipe, tem rendição na rua, não precisa ficar. E eu fui até lá. Mas era super interguiado, porque você usa os fones e o diretor diz, mas aberto, mas fechado, faz isso, agora aquilo. E eu não gostava. Eu gosto de chegar na rua e orar e passar aquilo que eu estou olhando. Essa que é a técnica que eu gosto, que eu acho que é o interessante. Não apenas cumprir o cronograma de um diretor, mas trazer, né? Já fiz muita coisa com o diretor, mas não é bem o que eu gosto. Eu gosto de documentário justamente porque eu chego no lugar e conto uma história e imagem. Cinema, não. Ficção no cinema, não. Eu fiz, já fiz cinema também, mas com documentário. Fizemos um... Documentário. É, que ainda está em finalização, sobre o samba. É. Que chama... O filme se chama O Samba Mandou Me Chamar. Então, é a história do samba no Rio de Janeiro. Foi muito interessante porque é um documentário com ficção também. A parte da ficção eu não trabalhei. Ah. Que então tinha uma outra equipe que estava trabalhando essa parte de ficção. Tinha uns atores, um casal que se apaixona, não sei o quê. E eu trabalhava aquela parte de ir lá na comunidade, entrevistar as pessoas. Ou seja, continuaste dentro da realidade. Qual é a diferença para quem está fazendo um filme para o cinema, um documentário para o cinema e um documentário para a TV? É toda. Toda. Porque quando está fazendo a ficção, a ficção é tudo... Não, ficção é uma coisa. Falando em documentário. Documentário. Porque tu fizeste a parte do documentário. É, mas mesmo assim, eles fazendo essa parte do casal, que é a parte da ficção que se envolve com o documentário, eles têm outro tempo. Eles têm o tempo da luz. Eu não. Eu tenho o tempo do que está acontecendo naquela hora, né? Tipo, eu estava na... Era a saída da Beija-Flor para o dia do desfile e eu estava na casa de um dos participantes de uma aula e, de repente, ele veio todo fantasiado e abriu a geladeira e saiu comendo. Aquela imagem é uma imagem super importante no filme. E é uma imagem que... Eu não tinha luz, eu não tinha nada. Eu só vi aquilo e naquela hora eu gravei. Aquilo era dirigido? Aquilo não era dirigido. Aquilo foi um fragante que aconteceu, né? Então, assim, quando tem uma direção, pode fazer não sei quantas vezes, repetir, não, começa daqui, começa daqui, não, aí não foi legal, vamos fazer de novo. E na hora dessa, do documentário, não. É o que é, né? Fez, fez. Se não fez, não fez, não é zero. Tu foste para a Globo, tu foste para a Globo do Rio, a Globo te passou para São Paulo. Exatamente. E tu estava muito bem, estava ótima, etc. Teus primos que tu ganhavas menos... Muito menos. Que o pessoal das novelas, muito menos. Mas deu para manter bem, tranquilo. Dava, dava, sim. Dava para ganhar um filho. Por que que tu saíste da Globo? Eu saí porque chegou uma época que a gente era PJ. A gente deixou de ser CLT e passou a ser PJ. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica. A gente foi obrigada a deixar de ser CLT e passou a ser PJ? Exatamente. E aí... Fica ou vai? Fica ou vai. E nessa, eu passei para PJ e então tinha que fazer um rodízio. Ficava três meses trabalhando e depois tinha que se afastar para não... Fazer vínculo. Fazer vínculo. E nesse se afastar, eu ficava sem trabalho. E eu comecei a ir atrás de outras coisas. E atrás dessas outras coisas, eu comecei a ver que eu ganhava muito mais. E que eu tinha mais opções também de aprendizado. Porque ali no jornalismo, eu já estava há muitos anos que eu estava fazendo a mesma coisa de sempre. Que era sair, comprar aquele horário, fazer aquelas imagens. E aí eu fui para um lugar onde me mostraram, olha, agora vai ter uma viagem para a Amazônia. Eles precisam de uma mulher, tem uma equipe de Nova York que quer uma mulher para fazer imagens de uma comunidade só de mulheres na Amazônia. Está afim? Oh, claro que eu estou afim. E aí eu saí. Nessas eu saí. Ainda voltei algum tempo para fazer esses períodos de férias e tudo, mas o mercado me ganhou. Eu achei que era muito mais vantajoso. E que já tinha passado essa hora de eu ficar ali. A minha mãe disse que não, que eu errei. Porque hoje eu poderia estar aposentada, e eu vou ter que trabalhar até morrer. Mas aposentada é o quê? Aposentada é pela previdência? É. Aliás, tu pode se aposentar como autônoma? Sim, sim. Tu não está pagando? É, a maior preço, sim, sim. Se aposenta para ganhar 3 mil, tudo bem. Se conseguir chegar lá. Se conseguir chegar. Pois é, tu ficaste aí como pessoa jurídica, ficaste como autônoma, e aí tu buscas o trabalho ou o trabalho te busca hoje? É um leve trás. Porque no início, quando eu fui, quando eu entrei nesse mercado, eu fui mesmo nas produtoras, procurando gente, conversando com pessoas. Hoje em dia, as pessoas já me procuram. Inclusive, se eu não posso, eu já indico alguém. Então, assim, existe esse mercado. Esse mercado, ele funciona, né? Hoje mesmo, eu estava na internet, as pessoas ainda não, algumas pessoas não sabiam que eu já nem estava mais lá. Ah, Bracília, você pode, a semana que vem, a gente está fazendo um negócio em Brasília, você pode ir para lá? Então, as coisas funcionam assim. Ah, não, não posso. Então, por favor, podia me indicar alguém que eu pudesse conversar? Então, tá, indica. E esse jogo vai assim, entendeu? Tu disse que, num determinado momento, aconteceu de uma equipe americana estar aqui, precisava de uma mulher para cobrir a parte feminina. O fato de ser mulher, que no começo era meio estranho, hoje é uma vantagem? Tu fala sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá certo. Aguarde. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Glacira Lisboa, a primeira mulher cinegrafista no Brasil. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, pve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Glacira, alguma vantagem sendo a mulher cinegrafista? hoje? Eu, sim, bastante vantagem, bastante vantagem. Muitas desvantagens, mas muitas vantagens também. Por exemplo, uma coisa que me apaixonou foi moda. E eu fiz agora, nos últimos tempos, eu fiz para a Vogue. A Vogue Brasil tem uma página na internet que é making of da capa. Então, assim, a preparação da modelo, né? E me chamaram e eu adorei fazer aquilo. É uma coisa muito fácil de fazer, muito rápida. Está tudo pronto, a mulher é linda, a luz é maravilhosa, então, assim, só pode dar certo. Assim, eu acho que a gente tem esse cuidado também, sabe? Essa coisa para a moda. Fiz muito Fashion Week. Eu fiz o GNT Fashion. Então, assim, essa coisa da beleza, eu acho que é uma grande vantagem. Quando eu estou na câmera também, que eu vou entrevistar, a gente vai entrevistar alguém, a pessoa se sente melhor comigo porque ela vê que eu tenho cuidado. Ai, a camisa está dobrada aqui, ou passa um batonzinho, o cabelo, não sei o quê. Tem essa troca delicadeira, beleza, né? Mas tem grandes desvantagens. Por exemplo? Na hora do empurra, empurra, numa coletiva. Nossa, eu sofro demais porque a coletiva com presidente, por exemplo, é uma loucura. É tomar lá, dá cá. É dedo no olho e pontapé para chegar na frente. E tu já aprendeste a fazer isso também? Já, já aprendi muito. E por ser pequena, eu vou passando pelo meio. Mas, assim, sempre eu tive, assim, muita ajuda do pessoal, seus companheiros, os homens. Eu sempre fui meio que cuidada por eles, de todas as emissoras. Todos eles, ai, você já vem, 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 vem para cá, não sei o quê. Então, essa eu acho que é uma grande vantagem. Hoje existem outras mulheres no meio. Exatamente. As mulheres também se protegem ou as mulheres puxam o tapete? Tu sabes que eu agora já não sei mais, porque eu não estou mais na grande imprensa, né? Eu já trabalho mais com o canal a cabo. Então, assim, eu não vejo muito essas, não vejo mulheres na cama. Elas se comunicam comigo porque sempre tem aquela referência, como eu fui a primeira, eu estou passando por essa dificuldade, aconteceu isso com você. Eu tenho, no Facebook, todas as mulheres que fazem câmera estão na minha página também, porque a gente troca figurinha, né? e eu sempre aviso a elas que o negócio é gostar do que faz, né? Em qualquer profissão, não... Mas todas as profissões têm um lado desagradável, chato, pesado, etc e tal. Qual é o lado desagradável? É a escala de final de semana. Mas agora tu pode escolher ou não? Não. Não, se eu tivesse, se eu entrar num projeto, por exemplo, eu fiz agora a campanha à Prefeitura de São Paulo com o José Serra, que ele perdeu bem perdido. e nós trabalhávamos em sete equipes e sempre tinha as escalas de final de semana. Então, assim, eu odeio escalas de final de semana. Eu acho muito ruim. Pois é, e o sete campanha política, ou seja, tu fazes moda, gosta de fazer moda. Aliás, quando tu fazes moda, a moda te interessa apenas como trabalho ou tu te deixas influenciar pelos ditames da moda? Não, só pelo trabalho mesmo. Não, a minha mãe me disse que eu sou muito pouco vaidosa, que eu deveria me cuidar mais. E eu não me presto muita atenção sobre a roupa de vestir, sobre maquiagem, sobre o que vai... Para mim, mais é a beleza mesmo, é o conjunto, sabe? Então, assim, quando eu vejo a moda, eu vejo aquilo que me atrai, naquele detalhe daquela pulseira, naquele detalhe daquele rosto, daquela maquiagem, mas eu não trago isso para a minha vida, eu trago mais para a beleza mesmo. Tu já trouxeste a tua mãe duas vezes aqui, sempre te criticando pelas escolhas que tu fazes. Ela vai me xingar. E outras críticas ela tem de feita, não é? E que elogios? Elogios todos, né? Elogios todos, ela já está bem triste agora, porque sabe que eu já estou saindo, que eu fiquei quatro meses, ela disse, ah, você vem, enche a casa e depois vai embora daquele vazio. A tua mãe mora aqui em Porto Alegre. Mora aqui em Porto Alegre. tu vieste para curtir colo, etc e tal. Exatamente. De que coisas tu chegas pedindo para a mãe, para a casa, para o teu lugar? Feijão preto, chimarrão e colo mesmo, né? Aquela coisa de estar na casa da mãe, quer dizer, posso levantar a hora que eu quiser, que vai estar tudo lá pronto me esperando. Isso é maravilhoso, isso todo mundo merece, né? Tu fazes um bom feijão preto? Não, não. Mas eu sou uma boa com o filho. Teu filho não tem saudade do teu feijão? Meu filho não come feijão. Não come feijão. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, mas ele é muito, ele foi criado no Rio de Janeiro, ele estudou inclusive na escolinha de futebol do Flamengo e hoje mora em São Paulo. Ele também já é um cidadão no mundo, ele não tem nem sotaque nenhum e não tem essa referência de, ah, eu gosto de chimarrão. Não, ele não tem, sabe? Ele foi, onde tinha trabalho eu ia levando ele junto comigo, né? Pois é, essas mudanças, né? tu com o filho, como é que foi pra ti isso? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu me lembro uma vez que eu fui morar no Rio, eu tinha me separado do Tito, o pai dele. Separasse em Santa Catarina? Santa Catarina. E fui pro Rio com ele, levei ele junto. E um irmão ficou comigo lá um tempo, que estava querendo ficar no Rio também e nesse tempo eu me arranjei. Mas, e tinha essa irmã que está em Nova York, que agora estou indo atrás dela de novo, ela também morava no Rio. então ela me ajudava também. Mas tinha horas que a família não dava pra ajudar. E teve a cobertura do Papa quando o João Paulo veio ao Brasil, uma das vezes que ele veio ao Brasil, estava na Globo e eu estava lá trabalhando que nem louca e tinha que buscar Emmanuel na escola, aquelas coisas que mãe faz e que eu não podia fazer de jeito nenhum. E nesse meio tempo eu liguei, a gente, ao invés de celular, eu liguei do... Se não tinha celular. Não tinha celular. Eu liguei do orelhão e disse para o chefe, eu vou ter que ser substituída porque além de estar apavorada que eu tenho que pegar meu filho na escola, eu acabei de ficar menstruada e não posso ficar aqui. E ele disse assim para mim, cinegrafista não menstrua, você se vira. Esse... Agora, saudoso também, acabou de falecer, foi uma perda enorme do Zé Augusto. Mas é que ele dizia, eu não sei o que vai, não sei nem o que dizer. Mas eu não estou acostumada, nenhum cinegrafista me liga me dizendo que tem que sair da rua porque acabou de menstruar. O problema é seu. Por que você já não levou esse negócio aí? Isso, olha, eu não sabia que ia ficar menstruada. Então, assim, era uma loucura, era uma loucura porque a TV Globo, a gente estava trabalhando no carro e ligavam, era o tempo do rádio, não era celular, ligavam e diziam assim, vocês estão indo para o aeroporto agora porque tem uma matéria para fazer em Brasília à noite e precisam de uma equipe lá. Vai passar um carro na sua casa, o que você precisa? Escova de dente, pijama e o que mais? E aí, meu filho... E você conseguiu montar o sistema? Eu consegui montar porque Deus é pai, então eu tinha uma empregada maravilhosa que fazia tudo. Ela foi a segunda mãe do Emanuel, ela levava a escola, buscava a escola, e morava comigo. Então, isso foi uma glória, foi o que deu para... Mas o Emanuel sofreu bastante. Pois é, o Emanuel na escola, ele não podia mudar de colégio toda hora, mas tu tinhas de mudar de cidade. É. Tu inclusive moraste em outros lugares. Sim, até no Mato Grosso do Sul, eu morei no Pantanal. E tu carregavas a criança? Sim, aonde ia. E muda de colégio, muda tudo. Ele diz até hoje, ele diz, mãe, graças a ti, eu não tenho amigo de infância. Porque eu mudei tanto, tanto, tanto que eu não tenho vínculo forte com ninguém. Agora tem em São Paulo, porque agora ele casou, tem a família da noiva, cachorro, papagaio e tudo. Mas ele sempre foi, andou me acompanhando, aonde eu ia, ia junto. Pois é, e os teus amigos, como é que tu cultivavas? Porque tu também foste mudando de amigos, de relações, etc. Mas os amigos continuam todos, em todos os lugares, eu chego no Rio, é festa, eu chego em São Paulo, é festa, eu chego em Santa Catarina, é festa, é uma maravilha. Eu só acrescentei, né? Tá, tu falaste no trabalho, quer dizer, hoje tu podes escolher trabalho. Ah, já escolho, graças a Deus. Graças a Deus. Deus é só uma expressão ou Deus faz parte da tua? Faz parte. E faz parte como? Faz parte. Eu não tenho nenhuma religião definida, mas assim, por ter vivido muito, muitas dificuldades, longe de família, criando filho, sozinha e tudo, eu me agarrei a essa figura paterna, que é Deus pra mim, e em todas, todas as iniciativas, onde eu vou começar, ou qualquer coisa, eu coloco essa, essa figura na minha vida, entrego pra ele, vou embora, entendeu? e sempre dá certo. Então, pra mim, ele tá aí e existe. O medo já te travou alguma vez, deixaste de aceitar alguma coisa por medo? Não, eu sempre, o medo sempre me desafia. Eu tinha horror de altura, eu chegava assim na janela, em altura, e passava mal. depois eu digo, ah, é? Pois então, eu vou fazer a imagem aérea. E aí, eu comecei a fazer a imagem de helicóptero. Que antes, agora é maravilha, né? Agora tem uma bola lá, que tem uma câmera dentro, do lado de fora, e aí a pessoa só movimenta ali dentro. Mas, no meu tempo, tirava a porta, a gente sentava numa cadeirinha, que projetava a gente pra lado de fora do helicóptero, amarrava bem, e ia com aquela câmera ali. E eu senti assim, quando ele começava a levantar, o suor frio descia pelo corpo, de tanto medo que eu tinha. Eu dizia, mas eu vou vencer esse troço. Isso é uma fobia, e isso vai acabar. E acabou. Quando eu senti que eu não tinha mais medo de nada, eu digo, agora tá, já deu, já passei por essa, não preciso mais. Eu já estava com problema no ouvido também, porque é muito vento lá em cima, e tem péres e tudo, né? E aí eu parei, mas durante muito tempo eu fiz. Foi o único medo que tu tivesse vencido outros? Eu acho que, assim, de medo, de medo mesmo, daquele que te faz passar mal. Assim, a gente tem muito medo, né? No Rio de Janeiro, quando eu trabalhei, a gente enfrentava traficante, polícia subindo em morro. É uma coisa horrorosa aquilo. E uma vez, um traficante, nossa, eu tive uma experiência incrível, porque nós estávamos, eu estava numa favela, e um, tinha dois traficantes no morro, um em cima e um embaixo, e eles estavam disputando a boca lá. E nós fazendo um plantão para o Jornal da Globo. E a polícia ia entrar. E o meu assistente morava nessa comunidade, e a gente já estava ali um tempão, com fome, com frio, já era tarde. E ele disse assim, olha, tem uma birosca ali adiante, vamos lá comer alguma coisa, tomar um refrigerante. podemos ir, podemos. No que a gente entrou na birosca? Mas assim, a gente sentou na birosca, invadiram com os caras de capuz, e fecharam as portas. E disse, quem é o câmera aí? Eu. Aí ele disse, então põe a câmera em cima da... Uma mulher? Já inventaram isso? Naquela hora, você nem falava, né? Põe a câmera aí, ele botou a metralhadora dele em cima. Bom, ele andou com a gente, fez a gente andar, eu e a Bia Falbo, que era repórter, por todo mundo, deixou os meninos lá, não foram com a gente. A gente achava que ali tinha acabado. Eles vão nos pegar agora, vão fazer horrores com a gente. Não. Ele foi lá, nunca me esqueço desse homem, chamava Cabeludo, era bonito o traficante. Nos levou até o lugar onde ele morava, e disse assim, está vendo? Está vendo onde eu moro? Você acha que isso aqui é condições de morar? Agora, vocês lá embaixo no asfalto gostam de droga, né? Todo mundo vem aqui buscar, agora o bandido sou eu. Vocês tiveram faculdade, eu não tive, eu não tive estudo, eu não tive pai, eu não tive mãe, essa é a minha forma de ganhar a vida, é dessa maneira que eu ganho a vida. Mas eu não sou bandido, e eu não vou preso. Bom, resultado. Vocês ficaram adorando o bandido. Adoramos o bandido, nos apaixonamos pelo bandido, e não gravamos nada, porque ele dizia assim, eu não vou dar entrevista hoje, porque eu não estou em condições, mas vocês voltem amanhã que eu vou dar. E nós, as duas, achando que fechamos com o bandido, né? Voltamos para o ponto, passamos o rádio na redação, e ele disse assim, não, vocês vão dizer agora aí, fazer um boletim, dizendo que tiveram com ele, e que ele prometeu isso, isso, isso e aquilo. Fizemos, e voltamos para a redação, e levamos uma carcomida legal. Eu passei para trabalhar de madrugada, foi meu castigo, e a Bia foi demitida, a repórter, porque a gente não tinha feito a entrevista. Só que não tinha condições, a gente foi rodeada de traficantes. esses medos, e esse cara me ensinou, quando você for subir ao morro, nunca vai junto do policial, vai bem na frente, e não põe a câmera no ombro, põe a câmera embaixo, porque no ombro ela parece arma, e tu vai ser alvejada. Então, põe a câmera, carrega a câmera embaixo, e vai bem no meio da rua, bem na linha de tiro, para a gente enxergar, porque a gente não vai, mas isso era o tempo, que para frente, não matava jornalista, depois do Tim Lopes, acabou isso. Pois é, em compensação, que tipo de patrões tu tiveste? Mas era aquela coisa de redação, ou faz ou morre, entendeu? Isso vale, todos os patrões que tu tiveste, nessa área do jornalismo, eram assim? Era uma coisa assim. Ou seja, quando tu passaste para essa área, aqui fazendo cultura, tu deve ter caído no paraíso. Exatamente. Exatamente. Tu estás hoje, tu estás trabalhando bastante para o Canal Brasil, não é? Eu fiz três séries para o Canal Brasil, essa de música, que a gente viajou pelo Brasil todo, mostrando a música que está se fazendo, e as músicas que, e os músicos que influenciaram, esses músicos novos, vivemos em todos os lugares. Me apaixonei, por exemplo, pela guitarrada no Pará. No Pará? Sim, no Pará. E São Paulo, Natal, Porto Alegre e Vitória? Mas tem mais. Eu trouxe esse, porque esse tem em Porto Alegre, mas é uma caixa com 13 documentários. Então, tem 13 capitais. E o de cinema também. Esse aqui é apresentado pelo Pedro Luiz, que é do Monobloco, ele que fazia a apresentação do programa. E foi maravilhoso, porque aqui em Porto Alegre, se vocês mostrarem, vai ter vários músicos conhecidos, e outros nem tanto. A gente procurava mostrar isso, aqueles que são bem conhecidos da mídia, e aqueles que ainda estão vindo, que estão batalhando. O Canal Brasil é muito bom por isso, porque ele trabalha com uma produção nacional, ele mostra uma produção nacional, e a gente tem essa oportunidade de viajar pelo Brasil, que é riquíssima. Eu conheci já o Brasil inteiro, por causa desses documentários. Pois é, de repente, tu és convidada a filmar. Existe uma pauta. E tu és convidada a percorrer o país, seguindo aquela pauta. Eu quero saber, no próximo segmento, se tu tens sido surpreendida pelo que acontece aqui, no Rio Grande do Sul, quando te dão uma pauta para fazer aqui. Tu me contas no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Vlacira Lisboa. Os contatos com a nossa produção, a Paola, podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br, ou pelo nosso telefone, 3230-2835. Lá, tu continuasse acompanhando tudo o que acontece aqui no Rio Grande do Sul ou te desligaste da gente? Não, desligar não, porque a família está aqui, então, assim, eu viro e mexe, eu apareço por aqui, procuro ver alguma coisa. Eu tenho grandes amigos aqui, então, a gente não desliga nunca, jamais. Inclusive, quando eu estou em São Paulo, o pessoal diz que eu tenho sotaque de gaúcha. Ah, eu sou conhecida como gaúcha. Quando eu chego aqui, o pessoal diz, hum, já está mais para o lado de lá, já está falando você, ao invés de tu. Então, assim, eu fico até confusa, né? Mas, não, nunca, nunca deixo de passar por aqui pelo menos um tempo. Mas não está com o T de Paulista? Não, graças a Deus. Fiquinha não, Fiquinha não. Pois é, Porto Alegre te surpreendeu quando tu viesse fazer a música de Porto Alegre? Sim, a música e o cinema, principalmente. Pois é, a cinema está aqui, ó. É. Coleção Destino Brasil Cinema, ó. É. A Casa de Cinema, que é uma coisa que eu sou encantada, porque a gente, todo mundo da Casa de Cinema tem a passagem pela TVE, né? Ali tem o Jorge Portado. Do teu tempo? Do meu tempo. Aliás, aquilo ali foi um celeiro, eu acho, né? Porque saiu, saiu daqui Eduardo Bueno, Cunha Júnior, que hoje apresenta o Metrópolis em São Paulo, na TV Cultura de lá. O Horácio. O Goulart. O Zé Pedro Goulart, o Horácio Duarte, que agora parece que está, se não me engano, está aqui na Record. Nossa, a Ana Azevedo. Gente, é tanta gente. O Vander, que é músico conhecido, era todo mundo aqui do corredor, né? Era aquela cozinha com o Enio Rocha, né? Que ele estava falando agora. A gente era mais do que colega de trabalho, era, eu não sei, foi uma coisa muito importante, né? Então, assim, não tem como eu me desligar. Hoje foi emocionante, como um ano sabático, eu tinha que vir na TV, né? Porque eu entrei aqui no pátio, hoje me veio tudo aquilo de volta na cabeça, sabe? A canceriana já vai chorar. Mas é uma saudade que dá, né? Foi um bom momento. Foi um bom momento. Pois é, mas o que? Que tu sabias do nosso cinema. Que nós, realmente, tu saísse daqui, a gente não tinha cinema. Não tinha esse cinema, mas eu vou acompanhando, né? E vejo que, para mim, assim, a grande produção, tivemos uma grande produção no Rio Grande do Sul, eu acho que agora está em uma fase meio estagnada, mas eu acho que o Brasil está todo meio estagnado na parte da cultura mesmo, né? Deu-se uma, deu uma parada aí, eu não sei se eles estão investindo em Copa do Mundo, eu não sei se o PT não está muito interessado em cultura, mas o cinema foi muito efervescente no Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás. A gente continua fazendo isso. É, né? Nós continuamos com vários filmes neste momento acontecendo. É, então... Bom, tu saísse daqui, né? E tu disseste, eu continuo acompanhando. A música também, tu seguiste acompanhando ou tu foste surpreendida? Não, eu fui surpreendida com a música. Eu não conhecia muita coisa de música, na verdade, eu gosto muito de música estrangeira, então, assim, eu nunca acompanho a música local. Nessa série de documentários, é que eu fui redescobrindo as coisas, né? E, inclusive, inclusive a música aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, tu está indo nos Estados Unidos, agora falaste de música, eu pensei, será que tu vai levar algum CD? O que que tu vai levar para os Estados Unidos? Uma coisa importante tua? Ai, é, falta uma semana para a viagem, e eu já separei, assim, a roupa que eu acho que eu tenho que levar, e, mas eu não sei o que levar. Tu vai levar Arvamate? Não, não vou levar Arvamate. Então, um ano sem Arvamate, tu vai descobrir lá. Vai descobrir lá, tá? É, eu estou a fim de experimentar coisas novas mesmo, mas, claro que vou levar um portfólio, né? Porque eu vou querer me apresentar para várias produtoras lá, então, vou levar esses sobre música e cinema do Brasil, com certeza. Ou seja, tu não vai, assim, não é bem o ano sabático. Não, é sabático, o que eu digo é que eu não tenho que trabalhar todos os dias, eu não tenho que pagar conta todos os dias, sabe? É uma época de investir mais, de ver mais, de observar mais, esse sabático para mim é isso, é não ter que pagar a conta no final do mês. Mas poder fazer outros contatos, etc. É, exatamente. Em termos de Copa do Mundo, tu está planejando alguma coisa? Então, exatamente por isso, eu quero passar esse tempo lá, para dar uma fluida no inglês, porque o meu inglês é de índio, né? Então, assim, eu preciso ficar mais fluente mesmo, para poder, e aí, me apresentar para as produtoras de lá, e que tem sucursais de lá, em outros países, e me oferecer como mercado de trabalho aqui, durante a Copa do Mundo, aqui no Brasil, tu já estivesse na Amazônia, tu já estivesse no Pantanal, aliás, moraste dois anos, como é que foi essa experiência? Foi maravilhoso, eu acho que foi o melhor período da minha vida, foi para a Eco 92, e o BIRD, o Banco Mundial, patrocinaram um vídeo, mostrando toda a fauna e flora do Pantanal, ele foi denominado Patrimônio Mundial, né? Da humanidade. Então, eu fiquei dois anos lá, eu ficava com a casa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde estava Firo estudando, e eu ia, passava a semana no Pantanal, e retornava no final de semana, para ver Firo. Tu estavas com equipe lá ou não, sozinha? Não, tinha uma equipe de lá, eu era, fora, eu era única de fora, e aí durante dois anos, eu só convivi com bichos, com plantas, com jacaré, foi uma coisa maravilhosa, foi muito bom, foi muito bom. E na Amazônia, o que tu fizesse? Na Amazônia, eu conheci a Amazônia com essa equipe de Nova York, que eram umas mulheres, que vieram estudar uma comunidade, lá no norte da Amazônia, a Amazônia se divide em duas, oriental e ocidental, e essa comunidade era na parte oriental da Amazônia, lá em cima, com o desmatamento da área, os homens tiveram que ir para as cidades procurar emprego, e essa comunidade ficou só com mulheres e crianças e velhos, e eles lá começaram a replantar, e essa ONG dos Estados Unidos começou a investir neles, levar semente, educação, médicos, e coisa que o governo deveria fazer e que não faz, essa ONG fazia, e eles quiseram fazer um documentário desse trabalho, sobre esse reflorestamento dessa área, desse lugar, então eu passei um tempo morando lá nessa comunidade, foi uma coisa impressionante, eu me apaixonei pela Amazônia ali, e depois voltei em vários outros, sempre que tinha documentário na Amazônia, lá eu ia fazer, porque eu gosto muito de lá, eu acho que para fotógrafo, fotógrafo é uma coisa fantástica, e me encanta demais aquilo tudo, a música, o clima, as frutas, a comida, o peixe, eu adoro a Amazônia, eu adoro a Amazônia, já fui não sei quantas vezes, agora a última vez eu fui fazer uma tribo de índios, que fica quase no Peru, e que a noite é frio demais, e durante o dia é muito calor, eu fui fazer com a Ana Paula Padrão, quando a Ana Paula estava no SBT, a gente fez, sobre a Ayahuasca, ou Santo Daime, a gente fez um documentário sobre isso, e essa tribo que trouxe o Santo Daime para o Brasil. Você experimentou o Santo Daime? Não, porque alguém tinha que filmar, né? Sim, mas tem um momento que não estão filmando, mas... Ah, não, deu, eu fiquei com vontade, eu fiquei com vontade. A repórter que estava comigo experimentou, não nessa tribo, porque ela não foi nessa tribo, só fomos eu e o produtor, porque era uma coisa muito difícil, a gente demorou muito tempo para chegar lá, é um lugar desabitado mesmo. A gente levou um barco cheio de comida, essa massa de cozinhar, essa porcaria. Essa de cozinhar rápido? É. Chegamos lá e eles tiraram tudo da gente, e eu agarrada na água, não, água não, água não, água não. E aí eu tive que comer com eles, e era uma coisa incrível, porque eles faziam macaco assado. Eu via, abria o macaco, tirava as vísceras, as crianças puxavam as vísceras, levavam para cá. E tu comias? Não, macaco eu não comia, mas eu comia várias coisas que eu não sei o que que era, cobra, essas coisas assim, eu comi. Mas a nossa massinha era um miojo. E dormindo como, hein? Eles têm, eles são maravilhosos, olha, eu tinha que ter, se tivesse fotos aqui, as ocas deles. Tu mandaste fotografias para a Paola? Mas dessa tribo eu não mandei, mas tem no YouTube, esse vídeo tem no YouTube, ela pode ver, eu vou ajudar ela a procurar a casa deles é muito bem estruturada e a gente dormia lá em rede, né? Em rede. Com um mosquiteiro. E a higiene? Higiene no rio. Tinha uma índiazinha que chamava Luísa e ela ia comigo me levar para tomar banho todos os dias, era a minha pequena guia Luísa, que era a filha do cacique. Então eu sempre fiz grandes amizades lá também, sabe? É um lugar maravilhoso. Tem alguma coisa que tu te deves em termos de Brasil que tu gostarias de poder fazer? Fernando de Noronha? Nunca fui a Fernando de Noronha? Eu acho isso um absurdo. Eu vou um dia, né? Que seja, eu vou juntar dinheiro, vou pagar e vou ter que ir lá fotografar, porque todo mundo fala. Eu gosto de mergulhar também. Então eu quero a Fernando de Noronha, me devo a Fernando de Noronha. Pois é, tu te deves. Hoje tu és uma pessoa conhecida e tu és procurada pelas produtoras. Tu não tens já uma certa autoridade para propor para as produtoras? Fernando de Noronha, por exemplo? Acho que não. Acho que não. Nunca me chamaram para isso. Acho que deve ter gente mais apropriada para mandarem para lá. De repente, não sei. Tu sempre esperas ser chamada? Sim, geralmente sim. Por exemplo, agora para a Copa. Não, também me preparando para a Copa, etc. Tu esperas que o quê? Que um canal te chame, que alguém te chame para fazer alguma coisa na Copa? Ou tu vais propor algum trabalho? Eu vou propor para os estrangeiros, porque eu acho que aí é que vai ter trabalho. Porque aqui no Brasil já está todo mundo muito bem estruturado, todo mundo já sabe até quem que vai, quem que não vai, quem que vai cobrir o estádio, quem que vai fazer matéria de comportamentos. A gente já tem mais ou menos isso traçado. Tem algumas produtoras, tem um grande amigo que está fazendo, que é francês, e que vai fazer um filme aqui. Ele já tem o diretor de fotografia dele, mas ele disse que quer contar comigo por algumas coisas a mais, porque tem alguns lugares que vai precisar de mais de uma câmera. Então, assim, esses contatos já existem, porque todos os olhos estão para cá e, claro, vai todo mundo querer filmar. E a gente vai fazer, vai encher o bolso aí, entendeu? Mas o que eu quero é propor para outros lugares, para abrir outros mercados. mesmo, sabe? Porque no Brasil, eu já estou velha para isso. Eu vejo que aqui, a pessoa chega a 50 anos, ela já não tem mais a... Eles já estão investindo na geração que vem depois, mesmo que não tenham o mesmo conhecimento, mas eles vão durar mais do que a gente, por exemplo. Eles estão investindo nos jovens porque os jovens ainda têm mais fôlego ou porque eles são mais baratos? Porque são mais baratos. Não, fôlego a gente tem. Claro que a gente tem. É porque são muito mais baratos. Sim, claro. Esse tipo de coisa, você tem sido forçada a fazer? Essa concessão de tal, está bom, então eu baixo um pouco? Ah, sim. Tem que pagar a conta, né? Sim, sim, sim. Isso é uma das coisas que eu cansei um pouquinho, sabe? E está muito assim. E está muito assim. Porque não é... Ah, que é a Bracilha Lisboa. Ah, tá, ok. Você faz muito bem, mas aqui tem três que cobram muito mais barato. Eu vou perder um pouquinho na qualidade, mas o que tem? Qualidade ninguém quer. A gente quer o custo, o orçamento. Ah, então tá, eu baixo mais um pouquinho, quem sabe? Olha, mas vamos baixar mais um pouquinho. Não, não, não. Mas aí também não dá. Ah, então assim, isso foi uma das coisas que eu disse assim, ah, eu vou parar um pouco, vou tentar outros mercados, eu vou pensar em fazer outra coisa, porque cansa, né? Vou pensar em fazer outra coisa, que outra coisa te ocorre. Ah, nada. Lavar prato, quem sabe, nos Estados Unidos. Como é que é a tua rotina no Brasil fora do trabalho? O que é que te dá prazer? Fazer ginástica. É, fazer sistematicamente. Sistematicamente. Musculação. Musculação. Ou seja, tu já fazia na época da câmera, né? Sim, sim, sim. Eu sou rata de academia. Eu gosto muito. O esporte é uma coisa que eu gosto. Natação e musculação. Ou seja, tu procuras um endereço pra morar que tem uma academia perto. Exatamente, aqui em Porto Alegre. Eu tô lá na Planeta Corpo, na Cristóvão Colombo, ó, eu tô dando, ou tô dando, fazendo merchandising. Onde eu vou, eu tenho academia por perto. Tá. E tu tens a preocupação de não engordar ou tens a preocupação de ter o fôlego? Não, de ter o fôlego, né? De ter força pra carregar. E como é a tua alimentação hoje? Ah, eu me alimento bem. Eu me alimento bem. Não, eu... Café da manhã tem que ser muito bom, com iogurtes e cereais, isso que tem direito. Um almoço, sempre tem que ter o feijão. Ah, mas quem é que faz um feijão, se tu não sabe fazer? A tua mãe que faz? Ah, mas eu... Pra que que serve comida aquilo? Ah, tem bons feijões, né? Só que em São Paulo não tem o preto. Ah, e aí, vermelho? Ah, é. Tudo bem. Ótimo. Escute, como é que é a tua câmera hoje? Né? Tu começaste com aquela coisa enorme, como é que é hoje a tua câmera? A minha câmera pessoal é uma Canon pequena, né? Carregada na bolsa? Ela é uma câmera fotográfica que também grava. Então, ela é pequena. Mas, as lentes são muito grandes. Então, a gente usa tripé na lente. Então, assim, continua o mesmo problema. Antes era no ombro, agora são nos punhos. Porque a gente faz muita força no punho. E também tem câmeras grandes ainda. Eu usei, por exemplo, na campanha do José Serra, a gente cruzou uma Master Brastra, uma câmera maravilhosa que era muito pesada. E eu gosto, eu prefiro as pesadas. Sem dúvida. Porque a gente tem mais firmeza nelas. A tua formação foi com ela? Mas aí não carrega, aí é tripé. É tripé. É tripé e sempre tem um assistente que carrega, né? Campanha eleitoral, é uma coisa que tu fazes com prazer? Não, eu não faço com prazer, eu faço com dinheiro. É onde eu tiro fôlego para depois pensar assim, bom, agora eu tenho esse dinheiro e eu já posso pensar em fazer alguma coisa que eu goste, não sei o quê. Não é aquela preocupação. Porque o PJ é isso, a gente não tem nada, né? A minha gerente de banco é a pessoa que mais me conhece na vida. Porque ela diz assim, eu não sei como é que tu deita de noite e dorme. Se amanhã não tem trabalho. Eu digo, pois é, minha filha, mas faz muitos anos que eu sou assim e eu já me acostumei com essa coisa. Mas chega dezembro, eu já sei que não vai ter trabalho. Eu tenho que guardar dinheiro para de janeiro e fevereiro. Aí começa o Fashion Week, depois tem o Carnaval, depois entra a Marra. Segundo semestre, aquela maravilha. Trabalho, 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 trabalho. E assim a gente vai indo. Teve muito trabalho ano passado para garantir o ano sabático. Foi. Que bom. Política. Graças ao José Serra. Graças. Querida, foi muito agradável poder conversar contigo aqui diante dos nossos telespectadores. Maior sucesso nos Estados Unidos. Que volte com grandes contratos firmados e que possam ter um trabalho ótimo durante a Copa do Mundo. Tá certo. Um beijo, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Legenda Adriana Zanotto